Mais uma pescaria na Serra da Mesa, 6 horas da manhã, começando a clarear o dia, hora de pegar a estilápia. Você pega a zara? Ah, pega nada, já pegou o primeiro, a varinha dela. Vem cá, vem, oh, oh, ó. É CD ou LP? É boa, bicho, é boa, peraí, cara, calma, calma aí, rapaz, calma aí. É CD ou LP esse? Esse aqui é, parece que tá mais pra pendrive. Vai pra vida, vai pra vida. Só o termo aí na frente. Vai pra vida, vai pra vida, vai pra vida. Não, aquela saída vai, garante. Foi embora? Vai, mas lá na frente, lá, que às vezes você acha ele. Pera. Pegou o peixe, foi pro engastar aí. Tá aí, tá nada, né? Não, mas ele tá aqui, não é, ó. Hã? Ele tá aqui. E pôr esse pau pra lá. Ele tá na arvinha. Ele tá na arvinha aí. Pegou o peixe, foi pro... Só que eu não tô vendo ele, não. O peixe dela, acho que vai fugir, viu? Ele tá aqui. Tá? Ó. Não, eu não tô vendo ele. Mas rodovara, mas ele puxa. Tem que puxar pra cá. Você tem que puxar pra cá, você vê. Tá vindo, não? Tá vindo. Hã? Tá vindo. Será que isso agora sai? Capaz que sai, capaz. Ih, mas tá bem. Capaz que sai. Dá umas 20... E vai pra vida. E vai uns 20 gramas. E vai pra vida. Vai pra vida. Sorte o bicho. Vai pra vida. Vai pra vida. Puxa. Vai embora. Pegou? É isso, meu. Não pega nada, pega mesmo. Rapaz, e o bichinho é pequeno, mas é brutalidade. Calma, rapaz. Aí. Aí, bichinho brutinho. Rapaz, que brutalidade é essa? Vai pra vida, vai pra vida, vai pra vida. Liberou o peixinho? Liberei o peixinho pra ele crescer, porque ele tava muito pequenininho. Pegou mesmo? Peguei mesmo. Uai. É muito brutinho. É muito brutinho. Ô, menino bruto, velho. E é bom isso, é bom. Pra pegar nada hoje, tá violenta. Só hoje? Vai pra vida, bicho, vai crescer, que eu quero é teu pai. Mas tua mãe. Olha ali, o bicho é brutinho, o bicho é brutinho. O bicho é brutinho, é brutinho, ó. Você viu o que é a pescaria? Pescando com massa, mortandela, foi só palminha, um atrás do outro. Ó, o teu tá puxando lá também, o teu tá puxando. Tá não. Esse outro aqui, ó. Tá. Solta o bicho? Solta o bicho aí. Ui. Ih, que congelante. Essa é brutalidade total. Rapaz, meu céu. Eu te falei que esse aqui vinha, não te falei? Eu te falei. Põe aí. Mais um pra vida, ó. Mais um, que não deu conta de pegar pra filmar. Ixi. Foi embora. Ele foi embora ainda, manda. Até que enfim, pega nada, pegou mais um. E sorteio. E foi pra vida. Ó, meu saco aqui vazio, ó. Pratiquei só pesca e solta. Só pesca e solta que eu pratiquei hoje. Ó, o saco aqui não tem nenhum peixe. Nenhum. Bão demais, graças a Deus. Mas por que não pegou ou por que soltou? É porque hoje eu pratiquei pesca e solta. Ah, achei que você não tinha pegado. Hoje eu soltei tudo. É, eu vi você soltando uns dois, viu? Então, bye bye, né? A gente encerrando mais essa pescaria, né? Pois é. Foi muito boa, pegamos peixe, soltamos peixe. Nós estamos aqui é pra divertir, não é pra matar o bichinho, não. E aproveitar a natureza, gente. Porque aqui é coisa linda demais. Nós é abençoado de Deus. Então vamos embora e até a próxima. Até. Vai. E vamos.